Eu sou o Nelson, seu canal Mudo Alto e hoje a gente tem atualização, já mudou o andamento do pedido de isenção do projeto de lei que pede isenção de PVA de 200 mil reais aqui no estado de São Paulo. Falei que o negócio estava sendo estratégico, bem pensado, não tinha ninguém, nenhum deputado desistindo e pulando do barco, na verdade era uma jogada estratégica para ele correr e mais rápido ainda. Conto para você sobre essa mudança que aconteceu nesse vídeo depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade na obtenção da sua isenção de PVA ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de PVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Nesse vídeo eu estou falando da isenção de PVA de 200 mil reais, o que possibilita a compra de Jeep Compass, Jeep Renegade, SUVs, parrudos. E se você está pensando em comprar o seu Jeep, você sabe né, Jeep Daruji do Seasa, o melhor lugar do Brasil para você fazer a negociação de Jeep zero quilômetro. Seja para pessoa física, pessoa jurídica, uma venda convencional, uma compra convencional, com certeza você vai obter o maior desconto do mercado. Inclusive com lotes à pronta entrega, isso daí, isso aí, ah Nelson, mas demora, não sei o que lá. Pô, a Jeep Daruji está preparada para te atender. Lotes à pronta entrega e condições especiais também na linha do Compass Diesel. Olha só, oferta especial. Manda uma mensagem, telefone, está aqui embaixo, Jeep Daruji do Seasa. O melhor lugar para fazer o seu negócio Jeep. Primeiramente, antes de mais nada, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você, seus sonhos, seus planos, tudo que você estiver precisando aí. Boa notícia, hein? Boa notícia e notícia fantástica para a pessoa com deficiência que mora aqui no estado de São Paulo e que pretende ter isenção de PVA sobre o seu carro. Como eu disse, vários carros hoje, a pessoa que comprou um Compass, por exemplo, teria isenção de PVA. Olha que notícia maravilhosa. Projeto de Lei 597, que pede que a isenção seja de R$ 200 mil ou pela UFESP, que daí passaria de R$ 200 mil com correção anual, está tramitando. No último vídeo que eu gravei aqui, as pessoas estavam em dúvida se já estava valendo. Tinha até vendedor falando que já estava vendendo carro com isenção de R$ 200 mil. E eu esclareci algumas dúvidas, inclusive a de um deputado, Paulo Fiorillo, que tinha pedido para sair do projeto, para sair de como co-autor do projeto. Teve gente falando na internet, que está minguando, o cara está pulando do barco, já estão desistindo, o projeto não vai para frente. E informações que a gente vê nas redes da Comissão 48, Podemos Sim PCD, a gente percebeu que era uma estratégia. E sim, foi uma estratégia. Como eu mostro para você a mudança que tivemos aqui na telinha do computador, eu abro já aqui o site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso é uma consulta que se você quiser, você pode fazer. Você coloca aqui, ó, Projeto de Lei 597 de 2022. Aqui embaixo você tem o Projeto de Lei, todos os deputados que foram os co-autores junto com o Carlos Gianazzi, né? E aqui embaixo as movimentações. A última movimentação tinha sido o pedido do senhor Paulo, deputado Paulo Fiorillo, para ele sair do projeto. Ele estava ali, o nome dele estava aqui em cima como co-autor, ele pedindo para sair. E hoje a gente vê informações aí na internet também, no YouTube, de que isso era uma estratégia. De que, como ele fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça, foi pedido para ele, Paulo Fiorillo, ser o relator desse projeto. E por que seria importante ele ser o relator? Porque ele, como co-autor, já conhece o projeto. E o relatório, o relator, ele tem a função de criar realmente um relatório do que se trata o projeto para votação aí dos outros membros, né? Os outros deputados para aprovação. Então aqui embaixo, se você ver, no dia de ontem, dia 29 do 11, já foi distribuído ao deputado, já foi eleito o deputado Paulo Fiorillo como o relator. Nelson, o que que isso é bom? Bom, acabei de dizer, né? Ele, como relator, conhecendo o projeto, ele já vai preparar rapidamente esse relatório e já vai mandar aí para votação. Significa que, sim, ainda em dezembro, ainda em dezembro, acredito que já saia dessa comissão. Para vocês que já sabem, né? São três comissões, Constituição e Justiça, Comissão de Transportes e a Comissão de Orçamento. Antes da gente mandar ela para a Câmara dos Deputados, para votação e antes da sanção do governador. Então tem todos esses processos. E as comissões costumam demorar bastante, porque o deputado não tem só uma coisa, às vezes comissão, nem só um, é relator de um único projeto e tal. Então, colocando alguém que já saiba do que se trata, consegue fazer um relatório mais rápido e vamos torcer que para nas próximas comissões, né? E isso também aconteça. Nas próximas comissões, tem chance, né? A quantidade de deputado que é coautor, um, dois, três, quatro, até uns 20, 30 deputados aqui, né? Que são coautores. Seria interessante, cada um estar em uma comissão, para cada um desses aqui pegar a relatoria e fazer andar, para a gente tentar, em 2023, ter também a isenção de 200 mil reais. Imagina você, meu querido, que tem aquele carrinho mais caro, né? O carrinho mais caro. Hoje em dia não precisa nem ter um carrinho mais caro. Hoje em dia qualquer carro está acima de 100 mil reais, né? Hoje em dia, poucos carros estão abaixo de 100 mil reais. Seja SUV, qualquer outro carro, você voltaria a poder ter uma SUV com isenção de IPVA. É um projeto que precisa do seu apoio. Inclusive, para pedir o seu apoio, sempre deixo no link da descrição, quando eu trato desse assunto, o link para o abaixo assinado. Tem quase 50 mil assinaturas já, falta pouco. Então você pode assinar lá e contribuir, dar uma força para que o projeto seja aprovado, tá bom? Atualização, olha só, andou, tá mudando. Mudou, mudou, mudou do que era. Na última parte aqui, a gente só estava com o pedido do Paulo Fiorillo para sair, né? E agora o Paulo Fiorillo foi eleito o relator. Próximas mudanças, trago em próximos vídeos. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.